Porque, gente, pode passar o passado e vai mudar o sistema, vai mudar tudo. Só que a essência do crédito é a mesma. Podem pôr um robô para avaliar você, mas a essência do crédito é a mesma. Então o sistema, ele puxa as informações e fala para si mesmo. Olha, esse cara não tem crédito aqui, não tem aqui, não tem aqui, eu também não vou dar. O robô faz isso. Então o sistema de modelagem faz toda essa triagem e fala, você não terá crédito. E como que você vai buscar o primeiro crédito para que essa instituição comece a confiar em você? Quando eu tinha o nome sujo e eu queria voltar a me relacionar com o banco, porque, gente, pode passar o passado e vai mudar o sistema, vai mudar tudo. Só que a essência do crédito é a mesma. Podem pôr um robô para avaliar você, mas a essência do crédito é a mesma. Eles vão analisar esse ponto, esse ponto, esse ponto, que eu fazia manualmente antigamente. Só que hoje é tudo via sistema. Eu tinha nome sujo no passado e eu fui querer ter crédito com a instituição financeira. Então, quando eu queria abrir uma conta com o Itaú, eu era negado os cartões. Eu tinha vontade de ter um cartão do Itaú e eu queria ter conta com o Itaú, de novo. Eu queria ter, eu tinha, mas não usava, era congelada a conta. Eu queria ter um cartão do Itaú, eu não podia ter. Porque tudo que eu pedia eu era reprovado. Então, eu pedi o cartão do Pão de Açúcar, eu era reprovado. Eu pedi o cartão do Extra, eu era reprovado. O cartão do, na época, do Savenhago, eu era reprovado. Então, o que acontecia? O banco de dados do sistema já havia feito uma triagem sobre a minha pessoa e falava esse cara atrasou três anos o Bradesco, esse cara atrasou dois anos a caixa, esse cara atrasou três anos o Santander, esse cara ficou devendo no Brasil. Você vai liberar crédito desse cara? O score dele no Serasa está R$ 750, mas você confia no score do Serasa dele? O sistema fazia essa amarração entre si, porque batia e reprovava, batia e reprovava. E eu nunca falei assim, eu não sei por que que eu, eu nunca, gente, eu nunca usei essa palavra de mim. Eu nunca, ai, eu não sei por que que o Itaúno me aprova. Eu nunca fiz isso, porque eu sabia que o Itaúno me aprovava, porque lá atrás eu causei problemas. Então, eu nunca fiquei magoado ou com aquele sentimento que o meu score do Serasa era R$ 750, e o Itaúno me aprovava. E eu não tinha cartão de crédito mais. Eu estava assim, igualzinho qualquer outra pessoa que o nome suja no SPC devendo. Só que o meu score é R$ 750. Então, o banco de dados, a modelagem que foi criada, traçava as informações. E quando ele traçava as informações, ele puxava. O Leandro tinha dívida com o banco tal. O Leandro, por mais que está com o nome limpo hoje, o Leandro ficou devendo no banco. Então, o sistema, o Serasa, por exemplo. Vocês acham que o Serasa é bobo? Que quando você deve um boleto, um, dois dias, o Serasa não sabe? Quando você vai devendo 30 dias, vocês acham que o Serasa não sabe? Se o Serasa sabe a nossa renda, presumida de pagamento de boletos, e eles passam as informações para os bancos, vocês acham que eles não sabem quem somos nós? É só você parar e pensar. Se o cara tem acesso à sua renda, ele sabe o quanto você paga de boleto por mês, e ele alimenta as informações para os bancos, o que você acha que eles não sabem da gente? E aí, quando você entende que o segredo do cartão, o segredo do empréstimo, o segredo que o banco faz para liberar crédito é baseado nas informações que eles têm, positivas e negativas da gente, gera o positivo, gera o negativo, aprova ou não o crédito. E aí, tudo tem uma lógica também, o porquê. Você pode ter o melhor score hoje. Você vai abrir uma conta no Santander hoje, você sai sem crédito. Por quê? Porque o presidente do Santander falou que a inadimplência está alta, que o banco não vai mais liberar crédito como antigamente, que este ano o banco vai desacelerar a linha de crédito e vai controlar mais de perto a aprovação do crédito. O presidente do Santander disse isso. Então, se o Santander está dizendo que eles vão segurar mais e só liberar crédito para bons clientes, se você não tem crédito e você não é considerado bom cliente, você não adianta querer sofrer, abrir conta, pedir contatos para abrir conta com o Santander que você vai ter dificuldade para ter crédito. Isso serve para todo mundo? Não. Eu estou falando para vocês do Santander, do Bradesco, do C6 Bank, do Itaú. São bancos que estão sinalizando uma situação de crédito que foi causada lá atrás, que eles querem diminuir a inadimplência agora. E quem é o culpado por isso daí? O próprio banco. Porque quem liberou crédito, a rebelia, para as pessoas que não tinham condições de ter crédito, quem foi? Os bancos. Quem é que liga para você, pedindo para você repactuar a dívida? Os bancos. Quem é que fala para você, vamos pegar o cartão de crédito, o seu empréstimo de imobiliário, o seu cheque especial, juntar tudo, e vamos reparcelar a dívida. Quem é que faz isso? Os bancos. E eles sabem que você não vai pagar. E quando você faz uma dívida, e contrai outra, e ganha um prazo, para ganhar um fôlego, para poder pagar aquela dívida, você praticamente se enforcou ali. O segredo do crédito. Nome limpo não basta mais. Hoje eu te garanto, com toda propriedade venência, não adianta ter mais nome limpo na praça. Só nome limpo não te garante crédito. O que te garante crédito hoje, é nome limpo, reciprocidade, relacionamento, investimentos, para você ter boas linhas de crédito. Você quer ter uma fuleiragem, Ah, o banco aprovou um cartão, com 500 reais. Você vai ficar nadando de braçada, nisso daí. Eu não estou falando, dessas financeiras, que abriu agora, que vai lá te dar um cartão, com 10 mil, com 20 mil. Não é isso que eu estou falando. Se você conseguiu, como eu já falei ontem, se você pegar um cartão, dessa financeira do BTG, que agora abriu, essa loja de apartamento, não sei quem lá, via, aquela loja de apartamento, e aquela outra da Pernambucanas, que abriu também, a loja de luxo, e você foi aprovado, no cartão desse, com 10, 12 mil reais, parabéns para você. Se garante nisso, que já basta para você, criar um histórico positivo, para os bancos, te darem crédito. O que eu sugiro, para você hoje, é conseguir boas linhas de crédito, e você, quebrar esse paradigma, que é o Banco X, não é minha prova, é você, trabalhar, o seu relacionamento, com a instituição financeira, A, BCD, usar isso, a seu favor, libere o Open Fine, libere o Open Bank, libere o cadastro positivo, deixa como ativo, não bloqueia o score, e deixa essas empresas, puxarem você. Porque, não sei se você viu, está tendo uma febre no Brasil, dos bancos, pedirem para você, informações, de outros bancos. isso, isso para você, que não tem nome sujo, é muito bom, porque você vai mostrar para o banco, quem é você. O que o banco não tem sobre você hoje, você liberando o Open Fine para ele, os dados positivos, você está mostrando para esse banco, que você não tem medo, de mostrar quem é você. né, só para que vocês, é Carmen Estefani, valeu Ricardo, valeu, obrigado, viu, da Pernambucana, da Pernambucana, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver daqui uns dias, eu vou mostrar para vocês, eu estou fazendo um teste, eu cancelei, o, o Cicred, cancelei o Cressol, cancelei o Advantage, que tem a minha casa, então o que vai acontecer, o meu risco vai diminuir, o meu score, vai melhorar, tá, na parte de inadimplência, que eu poderia causar, eu vou diminuir o meu risco, e lá na frente, vocês vão ver que, eu tenho um score bom, estando com o nome limpo, não estando endividado, não tendo linha de empréstimo contratada, o que vai acontecer? Se eu pedir um qualquer cartão de crédito, que esteja dentro do meu perfil, eu vou ser aprovado, se eu pedir um aumento de limite, que está de acordo com a minha renda, o banco não terá como dizer, para mim, que não foi aprovado, porque meu risco está alto, porque eu estou cancelando todos os cartões, que são de risco alto para mim, comecei pelas cooperativas, e vou chegar nos grandes bancos, eu vou ficar com três grandes boas contas, ou no máximo quatro, o que eu quero dizer para vocês é que o segredo do crédito está dentro de cada um, cada um pode desvendar o segredo desse crédito, trabalhando o que? Nome limpo, relacionamento, reciprocidade, pagamentos em dias, ah Leandro, mas eu não tenho nada disso, ninguém me aprova nada, cara, eu falei isso para um colega meu, ele não tinha nenhum cartão de crédito, sabe o que ele fez? eu cansei, está aqui, vou mostrar para vocês, olha o que ele fez, sabe o que é isso daqui? olha aqui, vou mostrar para vocês, olha isso daqui, olha essa porcaria aqui, lembra? Esse lixo aqui, esse lixo aqui foi o único, que não me tirou o meu limite na época, 300 reais, eu tinha, essa bomba aqui, mesmo com o nome sujo, isso aqui me manteve com 300 reais, e eu vou mostrar para vocês,